Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a nossa salvação. Profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor, Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou, e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor Salmo 24 Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser, igual a Deus, uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da Salvação Os chefes do povo, como já ficou demonstrado, não têm qualquer intenção de escutar a Jesus. Por isso, o mesmo Jesus lhes desmascara a incoerência e os provoca, afirmando que os publicanos e as prostitutas usam de preceder no reino de Deus. A parábola dos dois filhos, que se compreende no quadro vétero-testamentário da necessidade da justiça, isto é, de uma fé que leva à realização da vontade de Deus na vida do dia a dia. Jesus não exalta os pecadores, nem despreza os devotos, como podia parecer à primeira vista, mas anuncia a extraordinária proximidade de Deus em relação aos pecadores a quem oferece a possibilidade de mudarem de vida. Mas também denuncia a incoerência de tantos crentes, representados no primeiro filho, obediente apenas nas palavras. O contraste entre pública e prostitutas e os homens da religião não é tanto uma condenação dos segundos quanto um derradeiro convite à sua conversão. Oremos Ó Jesus Messias, tomas a defesa do teu precursor João Batista. Ele foi enviado por Deus para preparar o povo para a tua chegada. As autoridades de Jerusalém, porém, não o acolheram. Por outro lado, os que eram considerados pecadores se arrependeram e creram nele. Estes terão precedência no teu reino. Divino Espírito Santo, iluminai-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, a мама e uma